Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha incrível para vocês. Hoje especial de dia dos pais, isso mesmo, nós vamos fazer um gelado de limão, sobremesa incrível para o dia dos pais. Para essa receitinha nós vamos precisar de 150 gramas de bolacha maisena, duas caixas de creme de leite, uma caixa de leite condensado, um pacotinho de suco de limão de 25 gramas, uma receita inteira do nosso ganache maravilhoso de chocolate. Para quem não viu essa receita eu já gravei para vocês e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós vamos precisar também de um refratário. Então meus amores eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa sobremesa especial de dia dos pais e já já eu volto. Vamos começar fazendo esse gelado fazendo o nosso mousse de limão. Para fazer esse mousse de limão nós vamos precisar colocar na batedeira o creme de leite, o suco de limão, o leite condensado. Ni, está gelado? Não está gelado, tá bom? Olha só, vamos aproveitar todo o ingrediente. E agora nós vamos começar batendo por três minutos na velocidade 2 da batedeira. Vamos lá? Olha só, já bati por três minutos, olha como já dobrou de volume, já ficou bem consistente. Agora a gente vai bater por mais 4 minutos na velocidade 2 também para virar um mousse bem consistente. Então vamos lá? Olha só, já deu a consistência de mousse que eu quero, tá vendo? Fica bem firme no batedor. Então agora eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a montar o nosso gelado de limão e já já eu volto. Vamos começar a montar o nosso gelado de limão. E aqui eu tenho o refratário. Esse refratário ele tem 22 por 4 de altura, então é um tamanho excelente para você montar esse gelado. Então a gente vai começar com uma camada do nosso mousse de limão. Olha só, já coloquei toda a nossa camada de mousse de limão. Agora nós vamos vir com a bolacha Maria ou a bolacha mãezina, tá bom? Você coloca uma que você mais gostar. Não precisa umedecer essa bolacha, eu quero que ela mantenha a crocância. Agora se você quiser amolecer é só você passar no leite de coco ou no leite integral, tá bom? Olha só. E agora nós vamos colocar o nosso ganache. Esse ganache ele é maravilhoso, fica com uma consistência e um sabor incrível. A receitinha também está no canal. Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então a gente vai cobrir todas essas bolachas. Olha só, coloquei toda a quantidade de ganache. Agora a gente vem com mais uma camada de bolacha. coloquei toda a bolacha. Não precisa colocar muito juntinha, não, tá bom? É uma sobremesa fácil, rápida e eu tenho certeza que o seu pai vai ficar maravilhado com essa receita. Agora a gente vem com todo o restante do nosso mousse de limão. Quer fazer no sabor abacaxi? Você pode. Quer fazer no sabor morango? Você pode. O sabor que você mais gostar. Só seguir a receita passo a passo e trocar o sabor do suco, tá bom? Então, aqui a gente vai espalhar muito bem. Aqui, para finalizar, nós vamos decorar com 200 ml de chantilly batido em ponto de bico, que eu já coloquei no meu saco de confeitar. Mas você também pode decorar com suspiros ou com marshmallow. Vou deixar na descrição desse vídeo uma receita incrível de marshmallow, que você também pode fazer a decoração no saco de confeitar, tá bom? Então, aqui, nós vamos colocar o nosso chantilly, que foi batido. Eu também já ensinei vocês a bater esse chantilly e deixar em ponto de bico. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, eu vou fazer assim por toda essa travessa e já já eu volto. Olha só o nosso gelado de limão finalizado e especial de dia dos pais. Agora, nós vamos cortar essa belezinha. O ideal é você deixar na geladeira por mais ou menos 3 horas para ficar bem consistente. Eu, como preciso finalizar o vídeo para vocês, eu deixei apenas por 20 minutinhos, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, gente, que delícia. Tenho certeza que vocês estão salivando aí como eu também estou. Deixa eu dar uma colherada bem generosa. Olha isso, meus amores. Ficou apenas 20 minutinhos na minha geladeira e olha a consistência dessa maravilha. Olha. Incrível, não é? Olha só. Vou pegar todas as camadas. A bolacha, ela mantém a crocância por um tempo. Por isso que eu não molhei. Olha só que incrível. Gente, o sabor disso daqui é maravilhoso. Vocês percebam que eu coloquei também raspinhas, bem pouquinho de limão, porque tem muitas pessoas que não gostam da raspinha. Se você quiser colocar mais quantidade, você pode colocar, tá bom? A validade desse gelado de limão é de 5 dias mantido em geladeira até a hora de você servir ou vender. Se você fizer em potinhos de 100 ml, a sugestão de preço é de 3 reais. E uma torta grande como essa, você pode estar vendendo de 35 a 50 reais, tá bom? Então, meus amores, essa foi a receita de hoje, especial de Dia dos Pais. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. Não esqueça que os vídeos vão lá todos os dias às 19 horas. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.